Oi gente, meu nome é Tom Dutra, eu sou ator, sou cartunista E aqui no canal Evertoons você vai me ouvir falar sobre quadrinhos, sobre cinema, sobre livros, sobre comportamento, sobre inclusão, sobre tudo Então se inscreva aqui no canal Evertoons, toda semana teremos vídeos novos, um abraço e até lá Tchau